Música Ai, 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 é o canto do pregoneiro Que com sua harmonia traz alegria em Salsa American Way Ai, 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 e o que traz no seu tabuleiro Vem de praio e vem de praia em Salsa American Way Vem de vatapa e vem de caruru e vem de mumbuzá e vem de umbu E seu tabuleiro tem de tudo o que convém Mas só lhe falta ai, 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 ai É o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em Salsa American Way Ai, 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 ai Ai, 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 ai... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.